A mais de 10 anos, não temos um concurso público na nossa cidade. O nosso compromisso é realizar concurso público para todas as áreas, moralizando a administração pública. A farra com o dinheiro do povo vai acabar. Agora é hora de mudar. Vote 40. Sou a Flávia da Educação, moradora de Belfor Rocha. Vamos lutar pelo plano de carreira de todos os servidores. Vote PSB 40. É 40 pra mudar. Belfor Rocha é Márcio Canela. É Márcio Canela. E a 6 de outubro é 44. Prefeito Márcio Canela. Márcio Canela é 44. Hoje eu faço parte de um partido muito forte, que é a União Brasil. Temos sete senadores, temos dois ministros, que fazem parte da base do governo federal. Temos o presidente nacional da União Brasil, que é meu amigo pessoal. Ou seja, ponte com o governo federal, articulação com o governo federal, não vai faltar para poder a gente mandar os recursos para a Belfor Rocha. Eu vim aqui hoje, Canela, na condição de líder da nossa bancada federal, para dizer que você não está sozinho e com a força política da nossa bancada, a terceira maior da Câmara dos Deputados, para fazer com que esses sonhos se tornem realidade. Ele vive os problemas da cidade e tem todas as condições de mobilizar as maiores forças políticas do Brasil para trazer as soluções para o futuro de Belco Rocha. Porque nessa eleição só tem um capaz de fazer o verdadeiro diálogo que essa cidade precisa e transformar a maquiagem em obra de verdade. E esse é Márcio Canela! Sem contar com o senador Romário, fechado conosco também, para poder mandar os recursos para a cidade. Uma cidade com um grande, com muita gente que precisa de recursos, depois de 30 anos que vocês vão ter um grande parceiro lá em Brasília. Chegou a hora de eu trabalhar muito para realmente cuidar das pessoas, fazer a educação funcionar, fazer a saúde funcionar, ter uma Secretaria de Esporte boa, bem equipada para poder atender os nossos jovens, uma Secretaria de Cultura também. também, enfim, eu quero investir em todas as áreas para trazer dias melhores para o povo da minha cidade. Todo mundo sabe, o povo não é bobo. Para dar certo, tem que ser o Canela. E o atual prefeito é quem diz. E que hoje é uma das lideranças mais importantes para a recuperação da cidade. Márcio Canela. E o Canela, quero te agradecer porque você tem sido de grande importância no crescimento da cidade de Alco Roxo. E o Canela conhece a cidade toda. Então esse é o supersecretário do nosso governo, que vai ajudar a transformar o Alco Roxo. Ele é a pessoa que tem, acima de tudo na vida, o compromisso com o povo e a cidade de Alco Roxo. Canela conhece cada canto dessa cidade. Sabe o que cada um precisa. Conhece os sonhos, os desejos e as necessidades da população de Alco Roxo. Canela é a mão certa para escrevermos uma história para a cidade. O Canela é a força e a coragem que precisamos ter na prefeitura. É pessoal, para vocês verem como a política é suja. Esse senhor ficou sete anos me elogiando o tudo que eu consegui fazer em Belfor Roxo. Quando eu consegui trazer a companhia destacada do Roseral, quando eu consegui trazer uma obra de 25 milhões da canalização do canal dos colonizadores, quando eu trouxe o primeiro restaurante popular, quando eu consegui trazer o governador aqui na cidade, e dei um cheque de 32 milhões para lançarmos o maior complexo de saúde do lote 15. Enfim, como eu não concordei em ter uma cidade como a nossa, desse tamanho, na mão de uma criança, hoje eles tentam me atacar de tudo quanto é forma. Um desrespeito total até a minha família. O povo da cidade já errou uma vez. Lembra quando o Zito veio aqui e lançou um parente candidato? E o povo votou no Valdezito. A população não vai errar a segunda vez. Não vai dar um mandato de uma cidade tão importante como a nossa para uma criança que nunca administrou nada. Ser prefeito de uma cidade como a nossa tem sim que cuidar da segurança, cuidar da educação. E por falar em educação, eu não vi uma linha sua e da sua esposa para falar sobre roubar a minha vida de criança. O prefeito Vaguinho se referiu a Denis como o melhor secretário de educação de todos os tempos. Vamos parar de hipocrisia, vamos jogar na bola e deixar o povo decidir o que é melhor para a cidade de Belforrojo. Eu tenho muita humildade, mas também tenho certeza que quando o povo analisar o currículo do Canela e os serviços prestados, vamos votar 44 Canela, o próximo prefeito da cidade de Belforrojo. Eu sou Vinícius Crânio, candidato a prefeito de Belforrojo e acredito na força da juventude. Como jovem, sei dos desafios que nós enfrentamos. Vamos implementar o ensino integral em toda a rede municipal, pagar o piso nacional do magistério e promover uma cidade mais justa e inclusiva. Com honestidade e compromisso, vamos transformar Belforrojo numa cidade onde o jovem tem voz e vez. Voz de 50, Vinícius Crânio e Ulisses Gal. Crescer com liberdade, viver com dignidade. O futuro de nossas crianças começa aqui. Faz 24 anos que eu moro aqui no bairro de São Bernardo de Belforjo. Eu sou a Gabriele, mãe da Júlia. A Júlia tem autismo, tem epilepsia. Agora descobriu também que está com TBH e TOD. Está conseguindo fazer todas as terapias. Já estou vendo a evolução dela. Agora é Lissa, vai falar um pouquinho. Meu nome é Lissa, eu moro aqui vai fazer 5 anos. O meu filho é Bernardo, ele tem autismo e TDAH. E a clínica para a gente foi um sonho. A gente conseguiu trazer o tratamento adequado para os nossos filhos. Não tem como falar de saúde e não lembrar do passado. Quando o Vaguinho iniciou em 2017 aqui, todas as unidades emergenciais da cidade estavam fechadas. Nós não tínhamos saúde. A criança não tinha o direito de ralar o joelho ou cortar para tomar um ponto. A criança não podia ser criança. E quando o Vaguinho começa aqui, ele começa a fazer um reviravolta na cidade. Ele reabre todas as 4 unidades emergenciais. E o Vaguinho botou um posto de saúde, uma policlínica, uma unidade da família, espalhada por toda a cidade. Meu nome é Suzana, com idade de Santos. Sou nascida e criada em Belforjo. Passei mágoa dois anos atrás, aí fui na emergência. Fui só usar guiar, mandaram voltar para casa. Fui para o hospital da posse, aí me deram injeção, mandaram voltar para casa. Até que procurei a clínica da mulher e consegui, menos de um ano eu operei, fiz a minha cirurgia. Descobri a solução ali do lado da minha casa, em Belforjo. Hoje tem o hospital da mulher lá fazendo, tem a maternidade. A clínica de reabilitação para as crianças agora tem. E neuro não tinha, e hoje em dia tem três na clínica nova. O que é mais importante é conseguir o psicólogo e terapia integrativa para cuidar da gente também, não só das crianças. Nós temos 140 médicos e são 29 especialidades. Ah, sim. É porque cada especialidade são mais de um médico para cada especialidade. Esse aqui foi um grande presente que a população aqui do Bom Pastor e dos bairros vizinhos receberam. Mas as pessoas também do Parque dos Ferreira, lá na região do Alto 15, receberam um grande presente também. Que a UPA de lá é igual daqui. É o mesmo projeto e não podemos esquecer do Hospital do Olho. O Hospital do Olho, desde o dia que foi inaugurado até os dias de hoje, já operou mais de 32 mil pessoas. E vejo Belforjo como uma referência para toda a Baixada Fluminense. E eu, o Matheus, vou ter a oportunidade, por ter relação com o governo federal, de inaugurar ao lado do presidente do país, ao lado do nosso Vaguinho, e ao lado da deputada federal Daniela do Vaguinho, ao lado do meu professor Julião, que é o vice, e de todo o povo da cidade, a maior ferramenta já vista na cidade de Belforjo, na área da saúde, que se chama Hospital Oncológico. Serão investidos mais de 60 milhões, daqui a alguns meses já vai dar início às obras. Eu sei os problemas que a gente precisa alcançar. Porque o prefeito Vaguinho fez muito, mas em oito anos não dá para se resolver o problema todo. Tem coisas para ser resolvido. Os bairros que ainda falta fazer uma policlínica, dos bairros que falta abrir um posto de saúde. Eu tenho noção disso. Matheus, a melhor solução é dar continuidade. O Matheus é 10 e eu sou 10! Eu vou votar no Matheus por causa que ele realizou o sonho de todas nós mães que precisávamos, desse centro, que hoje em dia tem tudo, terapias, neuro, tudo o que nós precisamos, todas as assistências e eu quero que isso continue. Pela continuidade da saúde que a gente precisa. A gente quer continuidade e por isso a gente bota no Matheus. Matheus, o Vaguinho é o futuro em nossas mãos. Na U, na perto a 10 e confirma. É o forrocho num bom caminho. Matheus é de todo o povo. Daniela e do Vaguinho. Daniela e do Vaguinho.